Mais uma entrevista trepidante com o Zéuberto Zéu, o cantor que quer ser prefeito. Zéuberto, você acha que dá certo mesmo um cantor na prefeitura? Eu acho, acho, acho que tem tudo a ver, né? As coisas se conjuminam, porque do jeito que esse país está, pra governar precisa dar uma de artista. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos formar o secretariado todinho do prefeito, só com artistas conhecidos. Quem cuidaria das finanças? Finanças, eu colocaria, né, digamos assim, Jorge Bem. Por que Jorge Bem? Porque pra cuidar das finanças, repare, o cara precisa manjar de balanço, e você não conhece ninguém que tenha mais balanço que Jorge Bem, né? Seria um governo muito criativo, né? Não, seria, porque a pretensão é justamente essa, né? É criar, você imagina lançar uma campanha assim, pague seu IPTU em dia e dê um beijo de ver a ficha. Mas ia ser sucesso garantido. Olha, ia chover dinheiro na prefeitura. Eu acho, em resumo, que a coisa é simples, né? Aqueles artistas lá de Brasília é que complicam a guerra. Quer dizer que se ficar na mão da gente... Aí a carnavalização é geral, não é? Porque a gente aproveita que o país virou mesmo uma piada, né, digamos assim, e bota humorista no governo, já pensou, Costinha. Costinha como ministro da educação. Então, Zé Alberto, você continua defendendo uma política carnavalizante. Certamente, certamente. Eu quero transformar o potencial lúdico inerente ao tríodo momesco em matéria programatória, né, programática da minha administração, digamos assim. Simples assim? Simplicidade total. Eu sou povão, perto de mim, chitãozinho, chororó, é pura burguesia. Então, Zé Alberto, só pra variar, nossas câmeras estão à sua disposição para uma mensagem ao seu eleitorado. Só ateropolitanos e só ateropolitanas vamos fazer o governo do sol e da praia que chegou a nossa vez de cair na gandaia. Pelo menos eu sou melhor de vídeo do que o doutor Ulisses, não é, não? Só ateropolitanos e só ateropolitanas, o voto certo é o voto, digamos assim, no Zé Alberto.